E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação pra você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Na manhã desta quarta-feira, Evandro Santo e Kaique Aguiar acabaram não gostando das atitudes de Rafael Willi e acabaram reclamando das cobranças do peão. Depois de demorar para acender o fogão a lenha, Kaique Aguiar desceu para ajudar nas atividades. Rafael não fez ainda? Falou que já tinha terminado? Disse Kaique Aguiar. Ele terminou aqui, respondeu João, apontando para o local em que Rafael já havia trabalhado. Ele está enrolando, está com preguiça de fazer as coisas aqui, isso sim. Ele ficou me apressando e já fez tudo, continuou o ator. João então saiu do local para realizar outra tarefa. Kaique e Evandro então aproveitaram o momento sozinhos para reclamar de Rafael Willi. Cara, eu já havia acabado de fazer minhas plantas e fui fumar um cigarro ali, porém terminei a horta bem antes, comentou Evandro. Então Evandro, e ele estava aqui falando de você, disse o seguinte. O Evandro fica lá, só enrolando, diz Kaique para o humorista. Os dois então continuaram falando sobre Rafael. Ele me irritou muito, disparou o humorista. Após alguns minutos que acabou a discussão entre os peões, Kaique Aguiar foi tirar a satisfação com o Rafael. Você falou que já tinha feito tudo, disse Kaique. Se eu soubesse que você não sabia acender, eu teria feito, respondeu o cantor. Mas eu sei acender, é que os gravetos não eram bons, tanto que você falou que manja bastante e está descendo para cortar mais, argumentou Kaique. Não, é porque você não fez direito, retrucou o cantor. Falar com jeito também é legal. Você chega metendo o dedo na cara e não faz nada, alfinetou Kaique. Não mano, não falei nada. Falei para você descer e se você estivesse com dificuldade, era só me falar. Finaliza Rafael. É pessoal, como a gente já comentou num vídeo passado, nessa reta final do jogo, o jogo vai se afunilando e vai ficando cada vez mais difícil a convivência dos peões no jogo. Qualquer coisa mínima que um faça para o outro aí, pode gerar uma treta fortíssima. O que a gente não consegue entender é que o humorista Evandro Santos estava sendo defendido por Rafael Ilha e do nada ele se junta com o Kaique. Isso que a gente não consegue entender. Ele já brigou muito com o Kaique, Kaique já humilhou ele naquele ao vivo e ele continua sendo bonzinho com o Kaique ainda. A gente não consegue entender o jogo desse humorista. O humorista acaba mostrando para a gente várias personalidades diferentes que ele tem. Então é isso aí gente, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários, curta nosso vídeo, se inscreva no canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.